Oi, gente! Hoje eu vou falar de pessoas que só te procuram quando precisam. Ah, ultimamente eu tô esperto, eu ando esperto com esse tipo de gente na minha vida. É, pai, eu ando. Tinha uma prima que qualquer coisinha, ela nunca disse assim, feliz aniversário, feliz Natal, como que você tá? Tá com saúde? Não. Ela, quando aparecia no WhatsApp, ela dizia assim, você sabe notícia de fulano? Onde eu me embucetei com ela e disse, ué, minha filha, você tá achando o quê? Que eu sou correio? Né? Garoto que leva e traz? Botei ela no lugar dela, ela sumiu. E que vá com Deus e Nossa Senhora, ou que o diabo lhe carregue. Pessoa assim eu não quero. Pode ser quem for, pode ser parente, pode ser irmão. Só procura a gente quando precisa. Eu tô de saco cheio de gente assim. Eu gosto de quem gosta de mim. Porque quem gosta de mim sou eu mesmo. Né? Tá difícil. Hoje em dia tá difícil de uma amizade verdadeira. Tem muita gente que se acolchega em você quando você tem algo pra oferecer. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com esse gente. Mas esse povo esquece que a gente é guardado pelos guias e orixá. E a gente não acende vera à toa. A gente não reza à toa. A gente quando reza, lembra dessas pessoas ingratas que só lembra da gente quando a água bate na bunda. Aí lembra da Raimunda. É uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Tome cuidado com esse tipo de gente. Tá? Porque eu faço uma análise quando a gente tava na Pindaíba e quando a gente tem uma melhorada. A gente tem que olhar pra aqueles que quando você tava na Pindaíba estenderam a mão pra você. E não pra aqueles que vêm agora querendo se encostar, querendo ser seu amigo. Né? Querendo o que você tem. Tendo inveja do que você tem. Então tem que cortar literalmente. Porque não podemos dar ênfase pra esse tipo de gente. Comigo é na vela acesa, é na reza e é no feitiço. Se mexer, leva. Então não venha. Não venha. Me respeite. Me respeite. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Me respeite. E nós temos que ser respeitado. Agora a pessoa só lhe procura. Aí quando consegue alguma coisinha, até você que não é da religião, a pessoa encosta em você, você ajuda, estende a mão, daqui a pouco vira as costas, sai falando mal de você pra família inteira. Ah, mas comigo não acontece isso, não. Comigo o buraco é mais embaixo. Olha, você tem uma amizade com uma pessoa, aí vai outra lá e faz uma fofoca pra ela e ela fica contra a gente? Ela não vem saber da gente o que tá acontecendo? Prefere se fechar pra você, virar as costas pra você? Isso não é amigo. Isso aí é um diabo, né? Que a gente tem que embaraçar. Tu é o ferro, eu sou o asco. Tu é o demônio, eu te embaraço. Tu é o ferro, eu sou o asco. Tu é o demônio, eu te embaraço. Te embaraço, fecha teu caminho, a tua porta, a tua saúde. Eu fecho todos os horizontes pra você na força dos guias dos orixás. Ai, pai, Willian, o senhor é mal. Mal coisa nenhuma. Não tô numa religião dessa que a gente enfrenta tanto preconceito, né? Pra morar em lagoa e perder pra sapo. Deixa sapo cantar. Comigo, se mexer, leva. É na vela, é na força da resta, como eu já falei. É na força dos meus guias, é na força dos olhos de chá, porque eu dou de comer, eu dou de beber. É assim que é, e é assim que tem que ser. Tá bom, gente? Falsa amizade. Gente que lhe procura só quando precisa, tesoura. Tesoura. Tá? Fecha, né? Dê silêncio, e literalmente tesoura. E muita macumba no rabo dos outros.